Olá, bem-vindo ao NBR Entrevista. Em quatro anos, a Lei de Incentivo ao Esporte beneficiou aproximadamente 800 mil pessoas de todas as regiões brasileiras, entre atletas, estudantes e praticantes de atividades físicas em diversas modalidades, com recursos financeiros que totalizaram 425 milhões de reais. Este ano, a expectativa é de atrair pelo menos 250 milhões de reais de novos investimentos por meio da lei. Sobre esse assunto, eu converso com o Ricardo Capelli, diretor do Programa de Incentivo ao Esporte do Ministério do Esporte. Obrigada pela sua presença. Ricardo, como funciona a lei? Qual o seu objetivo? A lei é um mecanismo muito simples de financiamento do esporte. Ela foi uma conquista do setor que reivindicava ter um instrumento de financiamento semelhante ao que a cultura já possui há muito tempo. A gente consegue... O Congresso Nacional aprova a lei em 2006 e ela é regulamentada em 2007 e até o momento mais de 425 milhões já foram investidos em projetos esportivos em todo o Brasil. As empresas que investem têm uma dedução no imposto de renda? É isso. Quem pode fazer a doação? São as empresas tributadas com base no lucro real. Elas podem aportar até 1%, investir até 1% do imposto de renda devido. Então, se uma empresa, por exemplo, paga 100 milhões de imposto de renda, ela pode destinar 1 milhão desses 100 a um projeto esportivo. E o que é melhor? Ela abate integralmente aquilo que ela destinar ao projeto esportivo, sem nenhuma contrapartida por parte da empresa. Então, é um recurso, um valor que a empresa vai pagar de qualquer jeito. Que ela pode ou pagar integralmente o imposto ou destinar 1% a um projeto esportivo, podendo veicular livremente sua imagem, sua marca, enfim. Então, é uma grande oportunidade para as empresas aproveitarem esse benefício e apoiarem o esporte nacional. E os empresários conhecem já bem a lei, têm aderido bastante. O montante de recursos é significativo. A lei é bastante nova. A gente começou a funcionar efetivamente em setembro de 2007. Então, são pouco mais de três anos efetivos de funcionamento. Mas, a cada ano que passa, vem crescendo o número de empresas que estão aderindo. Acho que o cenário esportivo do Brasil também vem facilitando muito isso. O Brasil vai sediar a Copa, Olimpíada. Os principais eventos esportivos do mundo vão passar pelo Brasil. Então, isso cria um clima na sociedade e faz com que as empresas também fiquem mais sensíveis a apoiar o esporte. Então, a cada ano vem crescendo. A gente, até o momento, mais de 1.500 empresas já apoiaram projetos esportivos em todo o Brasil, um número que a gente espera que cresça ainda mais esse ano. E quem pode se beneficiar com a lei? Que tipo de atletas e que tipo de projetos? Qualquer entidade, pública ou privada, sem fins lucrativos, que tenha pelo menos um ano de funcionamento e que possua no seu estatuto lá o vínculo com a atividade esportiva, pode apresentar projetos. Então, clubes, federações, organizações não governamentais, prefeituras, estados, enfim. Todas essas entidades podem apresentar projetos. E a lei é muito ampla. Você pode apresentar um projeto de esporte educacional, pode ser um projeto de lazer, de participação, uma corrida de rua, pode ser um projeto de alto rendimento para treinamento de algum atleta e pode até mesmo construir equipamentos esportivos. A lei permite a construção de quadras, de piscinas, de ginásios, enfim. Então, a lei é muito ampla. Ela serve para infraestrutura também. Infraestrutura esportiva também. Então, a lei é muito ampla. Ela abre um leque de possibilidades, um perfil amplo de entidades também que podem apresentar os projetos, enfim. Então, é uma oportunidade para aqueles que desenvolvem projetos esportivos ou que tinham um projeto esportivo e antes não conseguiam desenvolver, porque não conseguiam os recursos, conseguirem agora com esse incentivo que o governo federal, através da lei de incentivo, concedeu para que as empresas apoiem os projetos. Uma secretaria, uma escola que queira fazer um projeto educacional, a sua secretaria de educação entra com o projeto. E todos os projetos passam, como na lei Rouanet, pelo ministério, pelo carimbo do ministério? Existe uma comissão técnica que avalia os projetos. Essa comissão é composta por metade dos... São seis membros. Metade dos membros são indicados pelo Ministério do Esporte. A outra metade é indicada pelo Conselho Nacional do Esporte. São representantes da sociedade civil ligados ao esporte que fazem parte dessa comissão. Essa comissão se reúne sempre uma vez por mês, toda primeira terça-feira do mês, em reuniões ordinárias e abertas ao público. Quer dizer, a pessoa que apresenta o seu projeto pode ir lá no dia da reunião, assistir a comissão, debater, discutir. A gente discute e aprova os projetos. E aí, aprovado, ele é publicado no Diário Oficial, o benefício fiscal, aberta uma conta específica para que essa entidade receba o recurso da empresa. Para a empresa é muito seguro. A empresa tem no Diário Oficial da União, já é publicado o número da conta. Então, a empresa fazendo a doação, naquela conta, quem recebe, emite um recibo para a empresa, emite um recibo para o Ministério e a gente informa a Receita Federal, que depois faz todo o cruzamento. Então, é um mecanismo muito seguro, muito simples e que vem beneficiando milhares de pessoas já no Brasil inteiro. O atleta de alto rendimento, ele então precisa ter uma... A entidade da modalidade dele entrar com o projeto ou alguma empresa ligada a ele? Não necessariamente. Quer dizer, pode ser a federação, um atleta, por exemplo, de natação, pode ser a federação de esportos aquáticos que apresente o projeto. Mas pode também, como a gente tem muito, casos de ex-atletas que montaram organizações, organizações não governamentais ligadas a esses ex-atletas que viram nessa entidade a possibilidade de continuar desenvolvendo aquela modalidade, a sua carreira e, com o seu exemplo, estimular os jovens a continuarem e a desenvolverem aquela modalidade esportiva. Então, pode ser através da federação específica, mas pode ser também através de uma ONG ou numa parceria com a prefeitura, enfim, a lei é muito ampla. E há um limite para cada projeto de recursos, não? Não, não há um limite para cada projeto. Cada entidade pode apresentar até seis projetos por ano, que é uma quantia bastante razoável. Valor, limite, não existe. O que a gente sempre chama a atenção é que, para iniciar a execução do projeto, o proponente precisa captar pelo menos 20% do valor total do projeto. Então, a gente aconselha sempre a não apresentar projetos com valores muito altos, porque isso depois pode dificultar a captação dos 20% mínimos para iniciar a execução. E atletas olímpicos têm alguma prioridade? Têm prioridade aqueles projetos que chegam com carta de intenção de patrocínio. Quer dizer, o projeto que chega já com uma carta de uma empresa, dizendo que tem intenção de patrocinar, ele tem prioridade. E tem prioridade também os eventos do calendário oficial. Então, competições... Copa, Olimpíadas... É, e campeonatos oficiais, enfim. Campeonatos, uma etapa do campeonato mundial de judô, por exemplo. Circuito mundial de vôlei, que aconteceu recentemente. Eventos que fazem parte do calendário oficial também têm prioridade. São quantas modalidades hoje já atendidas? Ah, são inúmeras, porque tem as modalidades olímpicas, mas tem também inúmeras modalidades não olímpicas. Tem projetos de futebol, de surf, sem... A lei é muito ampla, de skate, enfim. A gente tem projetos de todas as modalidades. E a gente tem desde pequenos projetos. Um projeto, às vezes, de esporte educacional, para atender crianças de escolas da região metropolitana de Fortaleza, até grandes projetos de treinamento de grandes atletas. Então, a lei, ela é muito ampla. Atende desde o grande atleta até uma corrida de rua, um pequeno projeto de uma prefeitura, enfim. Ela possibilita um atendimento muito variado. Falando em projeto educacional, o projeto que é do Ministério, o segundo tempo, é um projeto escolar, né? Ele também pode... ele capta também recursos dessa forma ou não? Não, o segundo tempo, diretamente, não. Mas a gente tem... Dois projetos de esporte educacional semelhantes com a mesma filosofia do segundo tempo de entidades variadas que apresentaram, foram aprovados e que hoje desenvolvem o esporte educacional com alunos, com alunas, com recursos incentivados. A gente tem os casos mais variados, tem empresas que optam apenas por apoiar atletas de alto rendimento, mas também tem muitas empresas que não querem apoiar só atletas, que querem apoiar também projetos de base social, de inclusão social, de esporte educacional. Então, tem uma gama variada de possibilidades e a gente sempre estimula as pessoas. Tem muitas pessoas que tinham... a gente recebe ex-atletas que falam muito, que tinham um sonho de desenvolver um projeto, mas que não conseguiam apoio. E que agora, com a lei de incentivo, estão conseguindo desenvolver seus projetos. A lei de incentivo criou um ambiente para que as empresas pudessem fazer um aporte mais vigoroso no esporte. E agora, recentemente, o BNDES também aderiu, incentivando, no caso, a canoagem? Exatamente. Foi um fato muito importante, é um fato histórico, porque o BNDES nunca, na sua história, tinha patrocinado o esporte. Então, a gente, depois de mais de um ano conversando com o banco, o banco aderiu ao patrocínio esportivo, ao apoio ao esporte, e decidiu, esse ano, investir pelo menos 10 milhões de reais e escolheu como modalidade para o banco apoiar a canoagem, que para nós foi muito importante, porque é uma modalidade olímpica e que não tinha patrocínio. Então, o banco não só decidiu entrar no esporte, mas decidiu engajado num conjunto. Quer dizer, não escolheu uma modalidade que já está ganhando medalha, não escolheu uma modalidade que já está na vitrine. Está investindo na base mesmo. Exatamente. Escolheu uma modalidade carente de patrocínio e com grandes possibilidades. E qual a expectativa? É que o banco também invista em outras modalidades? Existe essa perspectiva? A gente está conversando, tem conversado com eles, mas eu acho que só o anúncio de pelo menos 10 milhões esse ano, acho que já é uma vitória grande do esporte nacional. A gente tem feito um trabalho cotidiano com as empresas, porque tem muitas empresas que ainda não investem, porque também não conhecem ainda a lei. Tem empresa que ainda acha que, porque aporta recursos através da lei Rouanet, que é a lei da cultura, não pode usar a lei do esporte. Isso a gente tem esclarecido também. Não há contradição. Não há contradição. Os benefícios, eles não competem entre si. A empresa pode destinar os 4% para a lei Rouanet, mais 1% para a lei do esporte em projetos esportivos. Não há competição. No caso da lei Rouanet para a cultura, existe uma discussão de uma concentração muito grande em Rio, São Paulo, nos grandes centros dos aportes financeiros. Isso, como é que está acontecendo essa distribuição regional na lei de incentivo ao esporte? A lei de incentivo ao esporte também tem apresentado alguns elementos de concentração. A gente tem uma marca ainda grande no Sudeste, que tem concentrado a maior parte dos recursos e também uma marca de concentração ainda nos esportes de alto rendimento. A gente acredita que isso vai, a gente vai conquistar ainda um ponto de equilíbrio melhor, porque são três anos, pouco mais de três anos de funcionamento, então ainda é muito cedo para a gente afirmar que a lei vai gerar uma concentração, mas hoje é verdade que já existem sinais de concentração, que a gente, de certa forma, considera também naturais. Quer dizer, se você pegar Rio, São Paulo e Minas, eles concentram uma parcela razoável do PIB brasileiro. É natural que as empresas que estão ali queiram investir em projetos próximos das suas áreas ali de operação. Então, tem uma certa naturalidade, mas a gente está atento a esse fato e ele se confirmando, a gente vai ter que discutir medidas para equilibrar mais essa distribuição. E já há também uma tradição, uma capacidade maior de apresentar projetos nessas regiões. É, não só, essas regiões não só concentram uma parcela significativa do PIB, como também concentram uma parcela significativa das entidades esportivas mais tradicionais. As confederações, federações, os clubes, a boa parte dos clubes formadores estão também nessas regiões. Bom, quais as perspectivas aí, os desafios para a ampliação do fomento ao esporte? Olha, a gente, esse ano, tem a expectativa, no ano, em 2009, foram captados algo em torno de 110 milhões de reais. Em 2010, esse valor saiu de 110 milhões para 185 milhões. E a gente espera que, em 2011, esse valor supere 250 milhões de reais. Quer dizer, uma fonte nova, não existia há três anos e meio atrás. Então, uma nova fonte de financiamento do esporte injetando uma quantia expressiva de valores no desenvolvimento do esporte. E a gente espera também, não só fortalecer a lei nacional, ampliando os recursos captados, mas também discutir um sistema nacional de fomento, que os estados também façam a sua parte aprovando ou rediscutindo as leis que já existem, que às vezes funcionam precariamente, de incentivo ao esporte nos estados. Porque a União está fazendo a parte dela, abrindo um percentual do seu imposto, mas a gente acredita que é importante construir um sistema nacional, onde a União tem a sua lei federal de incentivo, mas também os estados, com base no ICMS, possam também incentivar o esporte. Com isso, a gente constrói um grande sistema nacional de fomento ao esporte no Brasil. Muito obrigada pela entrevista. Eu conversei com o Ricardo Capelli, diretor do Programa de Incentivo ao Esporte, do Ministério do Esporte, sobre a lei de incentivo. Se você quiser mais informações, acesse www.esporte.gov.br e você pode rever esta e outras entrevistas pela internet no www.youtube.com.br Obrigada pela sua companhia e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.